Durante a manhã de sábado, a Secretaria de Infraestrutura deu início ao trabalho de intervenção no trânsito, com a sinalização na parte central do Morro do Barata. Então, imediatamente, a gente atende a população, porque, na verdade, o prefeito Fábio Gentil, quando nos colocou, foi para resolver os problemas. Então, a gente está tentando, das melhores maneiras possíveis, atender aos pedidos da população. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, marcou presença, vistoriando os trabalhos na Avenida Santos Dumont, que, segundo ele, é um pedido da população. Isso que é uma reivindicação da população, que a gente sabe que é uma ladeira onde acontece vários acidentes, e agora nós vamos fazer com que a Secretaria de Trânsito possa fazer intervenção, para que a gente possa reduzir esses riscos de acidente. Consequentemente, dá uma qualidade na segurança do trânsito dentro do município de Caxias. Hoje, sábado, 29, estamos todos trabalhando aqui. Isso grata a essa interação entre a população e o governo do município. Amanda Gentil é engenheira civil e falou sobre a importância de acelerar os trabalhos na infraestrutura, dando conforto aos pedestres e quem passa diariamente no local. É muito importante, na verdade, o município escutar o que a população quer. Então, a população pediu, a população foi atrás de pedir o que eles estavam necessitando no momento, que foi justamente essa obra de sinalização aqui no Morro do Barata, que é importante para o nosso município, para trazer segurança para as pessoas que estão passando por aqui, que passam de carro, de moto. A sinalização de trânsito vem sendo implantada em diferentes pontos da cidade, a fim de melhorar a trafegabilidade e evitar acidentes. A sinalização de trânsito vem sendo implantada em diferentes pontos da cidade, A sinalização de trânsito vem sendo implantada em diferentes pontos da cidade,